A humildade de a gente chegar até além do que a gente acha que merece às vezes. Chegar no ginásio de esporte, muita gente, muita gente. Ao adentrar no ginásio de esporte, muitas pessoas me abraçaram, tiraram foto e aplaudiram. Muitas pessoas mesmo, eu diria, não vou dizer todos não, mas muitas pessoas aplaudiram aquilo. O ginásio de esporte, só apontando aqui, o ginásio estava com a sua lotação máxima. Lotação máxima. Acho que está armado aquilo, o Otávio, porque lá fora tinha gente. E aquilo passa para a gente uma energia tão positiva. E quem disse, bom, o que eu vou falar para esse povo? Sou jovem, tinha criança, mas tinha jovem, pai de família, todo mundo. Ele falou assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aberto os Jogos Escolares, declaro aberto os Jogos Escolares de 2019. Sucesso e parabéns, porque o jovem queria ver os Jogos acontecendo. Esta é a palavra de qualquer prefeito. E aí, com o discurso do secretário, Arthur Quirino, e posteriormente o discurso do presidente da Câmara, o vereador Catulé, que muito bem conduziu aquilo também, para a gente foi importante. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, o que eu vou falar? Aí eu olho para o lado esquerdo e vejo um cadeirante, que até o Renato Menezes falou o nome do cadeirante para o João Paulo, que posteriormente me passou o nome, Emmanuel. Aí eu falei assim, então traga aqui. Aí quando eu peguei o microfone e ele não estava, eu fui lá, busquei o cadeirante e falei assim, eu vou falar alguma coisa com ele do meu lado, para que a gente possa promover ou ajudar a promover inclusão, com demonstração de respeito a essas pessoas que já têm uma deficiência, mas que precisam ter esse respeitado, que precisam do nosso carinho, do nosso amor, ele não quer nada mais do que isso, e isso ninguém compra, e não acaba, Renato. Se eu lhe der respeito, amizade, compreensão, carinho, isso nunca vai acabar, mas me tornará muito maior com esse sentimento. E por que eu não posso fazer? Só porque eu sou prefeito? Não, eu posso sim, e eu tenho desse exemplo. Mas naquela hora que eu olhei aquele jovem, eu já não queria mais fazer discurso para quem estivesse lá fora. Eu me abaixei, me ajoelhei e olhei para ele. Eu tinha que falar para que ele tentasse entender que o nosso respeito por ele sempre vai ser existente. E que se eu mostrasse isso na função de gestor maior, eu poderia sim conduzir todos os caixenses a tomar iniciativa. Muitas das vezes, Julio Lima, é necessário que um inicie para que os outros possam seguir. Alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar, né? Alguém tem que dar exemplo, né? Exatamente. E assim eu fiz. E eu senti uma hora que eu, abraçando ele, em que ele tremia. Tremia, e eu tenho certeza que aquilo é de emoção, porque eu tenho vivido aquilo. A vibração. E ele pegava no meu braço. Quando eu finalizei o discurso, eu vi que eu não podia parar ali. E eu tenho certeza que eu, quando eu jogava, quando eu praticava, participar dos jogos escolares, Julio Lima, é um desejo de todo mundo carregar aquela tocha. Aquela emoção, daquele hino tocando ali. Então assim, é uma emoção diferente. Eu falei assim, ó, há tanto tempo que eu não faço. Imagina eu que posso e ele que não pode. Eu procurei a tocha e não encontrei. Já tinha apagado, só dava o fogo na parte central, que era aquela tocha bem grande. A pira olímpica já estava acesa naquela hora, né? Não dava. Aí eu falei, então eu vou pelo menos dar uma volta com ele. Para que todos entendessem que mesmo na cadeira de roda, ele estava sim participando. Participando. Ali o ginásio veio a barra. Pronto, aí todo mundo, todo mundo aplaudiu. E muita gente fazia aquele sinal de como assim, uh, 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 como alegria. Ainda vem outros dizerem que a gente utilizou de uma pessoa deficiente. Ou utilizou uma pessoa que nem deficiente era para me autopromover. Renato, isso é maldade. Isso é maldade. Eu sempre digo uma coisa. Por mais que a gente engane no ser humano, mas não engana a Deus. Deus sabe do coração de cada um. E Deus sabe que nada daquilo foi premeditado, que nada daquilo a gente conseguiu, a gente foi fazer pensando em política. Pode até ser política pública. Sim. Não política partidária. A política de inclusão. A política de fazer com que ele seja respeitado. Do que a gente olhe com outros olhos. E eu tenho certeza que todos que lá estavam, que tem um coração aqui desarmado, e que tem um coração com amor, entendeu isso, e está sendo respeitado, e está sendo ecoado, não só em Caxias. Mas eu recebi várias mensagens de vários prefeitos do Maranhão e de fora do Maranhão, dizendo que a atitude dessa é louvável. E que todos deveriam tomar uma atitude dessa parecida. Porque se tomarmos, não só Caxias, não só o Estado, não só o Nordeste, mas o país, Brasil, terá uma conduta diferente. Inclusive, prefeito, só pontuando aqui, que o tema aflite desse ano, que é a feira de literatura, cultura e turismo na região dos cocais, está abordando exatamente isso, que é a inclusão.